Jornal da Manhã Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM no ar Jornal Verde Vale Agora seis horas trinta e cinco minutos. Bom dia pra você no ar o nosso Jornal Verde Vale dia dezoito de julho dois mil e vinte e três. Hoje uma terça feira bom dia Daliano Oliveira. Muito bom dia pra você Jota, bom dia pra todo mundo que a partir de agora passa a acompanhar o Jornal Verde Vale aqui na cento e três vírgula sete. Agora seis e trinta e cinco vamos aos destaques das últimas vinte e quatro horas. Jornal Verde Vale. Nova espécie de peixe encontrada pela primeira vez em Goiás. Goiás pode ganhar uma cadeira a mais de deputado federal depois do censo dois mil e vinte e dois. Polícia Rodoviária Federal flagra cinquenta e oito crianças sem cadeirinha em quinze dias de férias escolares. Polícia civil prende dupla especializada em golpes contra idosos em agências bancárias. Desenrola Brasil pode tirar restrição de dois milhões e meio de pessoas. Ministério prevê o pagamento do piso da enfermagem a partir de agosto. Estas e outras notícias agora no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Agora seis horas trinta e seis minutos. Bom dia para você. Sejam bem-vindos a nossa programação. O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira que está em processo de implantação do piso nacional da enfermagem da folha de pagamento já para ser incluído no contra-cheque de agosto. De acordo com a pasta também foi realizado com êxito um amplo processo de levantamento de dados dos profissionais da enfermagem junto aos estados e municípios para apurar os valores a serem repassados a cada ente da federação. O piso será pago em nove parcelas neste ano. De acordo com as orientações da Advocacia Geral da União o cálculo do piso será aplicado considerando o vencimento básico e as gratificações de caráter geral fixas não incluídas as de cunho pessoal. E o programa Desenrola Brasil pode tirar restrições de dois milhões e meio de pessoas. A matéria é de Jonathan Ferreira. O ministro da Fazenda Fernando Haddad revelou que ainda negocia com o Nubank para ampliar para dois milhões e meio o total de brasileiros com dívidas bancárias de até cem reais que terão o nome limpo automaticamente por meio do programa Desenrola Brasil. A dívida ainda vai existir mas os bancos irão retirar as restrições referentes à negativação do cliente. Segundo o governo o Nubank que possui um milhão de CPFs negativados ainda não decidiu se irá aderir ao programa. Na etapa iniciada nesta segunda-feira quem ganha até vinte mil reais poderá negociar os débitos bancários ativos até trinta e um de dezembro de dois mil e vinte e dois. O ministro Fernando Haddad detalhou que o governo vai conceder um benefício aos bancos que aceitarem reduzir o valor das dívidas dos clientes. Os bancos eles estão dando os descontos em função do estímulo que o governo criou de antecipar um crédito presumido a razão de um para um para cada real descontado. Então se ele tem uma dívida de dez mil reais e o banco fez um acordo de dez mil reais por três, esses sete mil reais de desconto ele vai poder antecipar de crédito presumido e vai liberar espaço no balanço para as operações de rotina do banco. A etapa três do Desenrola Brasil prevista para começar em setembro vai beneficiar quem ganha até dois salários mínimos ou está cadastrado no Cade Único e possui dívidas bancárias de até cinco mil reais. O assessor da Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda, Alexandre Ferreira, revelou que o governo deve incluir nesta etapa a possibilidade de renegociação de dívidas dos contribuintes com concessionárias e lojas. Mais para frente o programa amplia e passa a contemplar também o setor não financeiro. Conta de luz atrasada, carnê em loja varejista e outras dívidas e ficam mais para frente e aí para esse momento vai ter lá na frente um cadastro pelo sistema do governo que é o Golf BR. Para negociar os débitos os clientes deverão entrar em contato diretamente com os bancos por meio dos canais oficiais. A estimativa do governo é de que o Desenrola Brasil beneficie até setenta milhões de brasileiros que possuem dívidas bancárias. Agência Rádio Web de Brasília, Jonathan Ferreira. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Agora seis e trinta e nove cientistas da Universidade Federal de Goiás documentaram pela primeira vez a presença de uma espécie de pacu denominada Milópolos. No Rio Traíras, localizada em Niquelândia, dentro do território de Lagiado Verdes do Cerrado. Esse é o primeiro registro dessa espécie aqui em Goiás, sendo que ela é nativa do sistema hidrográfico Tocantins Araguaia. Essa espécie foi descoberta recentemente pela ciência em dois mil e vinte, nos principais afluentes da bacia do Rio Amazonas, nos estados do Amazonas e do Pará. A descoberta da espécie no norte de Goiás resulta de um projeto chamado levantamento é de fauna realizado pelo Lagiado Verdes do Cerrado, uma iniciativa que tem como objetivo mapear as espécies de peixes na região. Os pesquisadores envolvidos no projeto são Rafael Braga do Amaral, doutorando do programa de pós-graduação da UFG, e a professora Luciana Damascena, pós-doutoranda em parasitologia, e coordena a pesquisa de parasitos em peixes na reserva. O levantamento no Rio Traíras, eh, começou em dois mil e vinte e foi encomendado pelo Lagiado Verdes do Cerrado, visando identificar as espécies de peixes presentes ao longo do Rio Traíras, dentro dos limites da reserva. Seis horas e quarenta minutos e a baixa procura pela vacina bivalente contra a covid preocupa autoridades de saúde, apenas onze por cento da população goiana está vacinada, enquanto que a porcentagem ideal é de noventa por cento. Andressa Calassi traz os detalhes agora. A farmacêutica Gabriela de Araújo não perdeu tempo e já garantiu a dose bivalente contra a covid dezenove. A importância é prevenir contra essa doença, né? Que já matou muitas e muitas pessoas pelo mundo, né? Então a gente tem a chance de prevenir, eu acho que a gente tem que prevenir de graça ainda, a gente tem o SUS, né? Graças a Deus. Então todo mundo tem que fazer seu papel, né? E vir vacinar. A Cristiane também recebeu a dose de reforço. Todo mundo lá em casa mora eu, meu filho e minha mãe, todo mundo já vacinou. O imunizante está disponível desde vinte e sete de fevereiro deste ano. Em seis meses, a cobertura vacinal é de apenas onze vírgula zero um por cento no estado de Goiás. O ideal seria de noventa por cento. O número preocupa as autoridades de saúde. Essa preocupação não somente do estado de Goiás, mas a nível nacional em relação a cobertura vacinal é justamente pelo risco que se tem das pessoas adoecerem, das pessoas serem hospitalizadas, irem até a óbito por essa doença que é tão preocupante que é a covid. Então temos vacina disponível, a vacina ela já foi implantada, tanto a monovalente, agora neste ano, desde fevereiro, fevereiro implantamos a vacina bivalente, que é uma atualização, que tem tanto a cepa original, quanto a ômicron e suas subvariantes, ou seja, uma proteção a mais. A vacina está disponível em todas as unidades de saúde do estado de Goiás. Basta chegar com o documento pessoal em mãos e também o comprovante de imunização de pelo menos duas doses. E caso você não tenha essa comprovação, basta acessar por meio do site da Secretaria de Estado da Saúde. E depois de fazer a verificação, pronto, é só receber a dose de reforço. E pra você que tem alguma dúvida sobre a necessidade de tomar ou não a dose de reforço, atenção na explicação. Se a pessoa ela tem duas doses, ela não tem necessidade de fazer mais doses sem ser a bivalente. Então, assim, teve duas doses. Ah, não, eu tenho, por exemplo, quatro doses. Eu preciso fazer o reforço com a bivalente. Ah, eu tenho três doses, eu preciso fazer o reforço com a bivalente. Por quê? A bivalente, ela é uma atualização. Então, além de eu ter a cepa original, que é essa que já está disponível há mais tempo, eu também tenho a ômicron, que também são vírus que é um vírus que está circulando, né? Tanto a ômicron e suas subvariantes. Então, ela é uma atualização. Então, precisa sim fazer. Andressa Calassi, Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale Esportes Agora, seis horas e quarenta e quatro minutos, Vasco e Toluca estão por detalhes de fechar a negociação envolvendo a ida de Pedro Raul para o México. A expectativa era de que o negócio fosse concluído nesta segunda-feira, mas não aconteceu. E as partes esperam resolver hoje. O clube mexicano tem pressa e não quer que a transação vire uma novela. Toluca está disposto a pagar cinco milhões de dólares, algo em torno de vinte e seis milhões e novecentos mil reais em duas parcelas. E a proposta foi aceita pelo Vasco na semana passada. Os clubes, no entanto, ainda não trocaram documentos. Agora, seis e quarenta e quatro, vamos falar de esporte local. Lucas Oliveira é o novo treinador do Mineiros Esporte Clube. Confira os detalhes nesta entrevista com o presidente do MEC, José Silvestre. Trabalhando durante esse período aí, buscando um nome que tem o perfil do novo Mineiros Esporte Clube, né? É um treinador que a gente já vinha sondando há um tempo. Ele tem uma nova mentalidade de futebol, metodologia de trabalho. A gente já conheceu alguns trabalhos que ele fez e casou com o nosso perfil de diretores e e da nova mentalidade do que a gente quer pro Mineiros Futebol Clube. Nós conversamos agora também com o treinador Lucas Oliveira, que assume então nessa temporada, né? No, a frente do MEC. Fala um pouco a respeito dos trabalhos anteriores e qual que é a sua expectativa aqui no MEC. Eu já tenho uma boa passagem pelo futebol goiano, tanto na base quanto no profissional. Alguns trabalhos na primeira divisão, alguns bons resultados e a gente vem agora pro Mineiros com a expectativa de voltar o Mineiros pra primeira divisão. É um projeto longo, de alguns anos e se inicia nessa apresentação, nessa entrevista, nesse início de trabalho que o presidente vem fazendo pra montar esse time, pra pra buscar a volta elite do futebol goiano. É um Mineiros que é uma equipe muito tradicional, é que que conquistou o seu espaço ao longo dos anos na elite do futebol goiano e toda diretoria, principalmente o Zé que que tá à frente, vem buscando esse esse trabalho e esse espaço pra pra colocar de novo Mineiros como como referência na elite do futebol. Bom, nos últimos quatro anos eu trabalhei na primeira divisão do futebol goiano, no Jaguar, quando a gente liderou o campeonato goiano durante sete rodadas, depois veio a pandemia, depois eu fui pra Jataiense, na primeira divisão também, a gente classificou entre os oito, conseguimos fazer um bom trabalho lá. Em 2022 a gente a gente foi pro Morrinhos e esse ano eu iniciei a temporada no Goiânia, na primeira divisão subiu Goiânia, já vinha da segunda divisão com Goiânia, a gente conquistou o acesso e aí eu permaneci na primeira divisão e a gente também fez o trabalho de permanência e logo depois da minha saída o Goiânia conseguiu a classificação. Na base eu trabalhei em todos os clubes da capital, Goiás, Vila, Atlético e Goiânia e alguns clubes do interior. Já rodei um pouquinho, já passei pelo interior de São Paulo, por Tocantins, Minas Gerais, Mato Grosso e tô nessa na estrada do futebol assim vamos dizer com 18 anos e eu espero poder alcançar os resultados e objetivos que eu tenho traçado na minha carreira. Sou de Goiânia, natural de Goiânia, minha família é de São Paulo, meus pais vieram de São Paulo, mas eu e meu irmão nascemos em Goiânia e eu resido e tenho minha família lá. Torcedor do Mineiros, do MEC, pode pode voltar ao estádio com a alegria que tinha, eu joguei aqui uma vez contra o Mineiros em 2006 no campeonato goiano, sei da força do Odilon, sei da força do torcedor e a gente espera que nós juntos a gente possamos fazer um campeonato brilhante e que seja realmente o início da volta do Mineiros Esporte Clube a primeira dia. Jornal Verde Vale, agronegócios. Seis horas quarenta e oito e ontem chegam ao fim, né? Os preços futuros do milho registrando movimentação levemente negativa na bolsa brasileira B3. Mesmo após abrirem o dia em alta, as principais cotações flutuaram na faixa de cinquenta e quatro reais e vinte e três centavos e sessenta e dois reais e oitenta e um centavos. Vencimento julho vinte e três foi cotado a cinquenta e quatro e vinte e três com quebra de zero vírgula trinta e cinco por cento. Setembro vinte e três valeu cinquenta e cinco e oito e seis com desvalorização de zero vírgula oitenta e cinco. Novembro vinte e três foi negociado por cinquenta e nove reais e dezoito centavos, uma baixa de zero vírgula sessenta e dois por cento. Rio eat cê, janeiro vinte e quatro teve o valor de sessenta e dois reais e oitenta e um centavos, uma perda de Primeira mão, Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Sete horas e dois minutos agora já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira. E nos próximos trinta dias, passageiros que embarcam no aeroporto internacional Juscelino Kubitschek em Brasília vão pagar tarifas mais altas. A Agência Nacional de Aviação Civil autorizou um aumento de quatro por cento nas tarifas. Segundo uma portaria publicada ontem no Diário Oficial da União. A tarifa de embarque doméstico passa de vinte e oito e trinta e sete para vinte e nove e cinquenta e um. Para os voos internacionais, o valor sobe de cinquenta reais e vinte e um centavos para cinquenta e dois e vinte e dois. A tarifa de conexão subirá de treze reais e sete centavos para treze e cinquenta e nove por passageiro. Em trechos nacionais e internacionais. Em relação às tarifas de pouso, a tabela varia conforme o grupo da aeronave e o tipo do voo, doméstico ou internacional. Para voos domésticos do grupo um, a tarifa de pouso passará de nove reais e vinte e três centavos por tonelada. Para voos internacionais, o valor vai subir para vinte e quatro reais e sessenta e dois centavos a tonelada. Embora a ANAC autorize que o aumento entre em vigor no domingo dia vinte e três, a concessionária Inframérica informou que esperará o prazo de trinta dias para aplicar as novas tarifas. O último aumento das tarifas no aeroporto de Brasília ocorreu no dia primeiro de janeiro. Sete horas e quatro minutos e o mercado financeiro está mais otimista em relação à economia brasileira. Em uma semana, a expectativa de crescimento projetada para o produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, passou de dois vírgula dezenove para dois vírgula vinte e quatro por cento, segundo o boletim Focus divulgado ontem pelo Banco Central. Há quatro semanas, a expectativa das instituições financeiras consultadas pelo Banco Central para a elaboração do relatório semanal, com os principais indicadores econômicos, era de que o ano iria fechar com um crescimento de dois vírgula quatorze por cento do PIB. Para dois mil e vinte e quatro e dois mil e vinte e cinco, a expectativa de crescimento está em um vírgula três por cento e um vírgula oitenta e oito por cento, respectivamente. Já a previsão do mercado financeiro para o índice nacional de preços ao consumidor amplo, o IPCA, considerado a inflação oficial do país, se manteve estável em quatro vírgula noventa e cinco por cento. Há quatro semanas, a expectativa era de que dois mil e vinte e três fechasse com uma inflação de cinco vírgula doze por cento. Para dois mil e vinte e quatro e vinte e cinco, a inflação projetada pelo mercado está em três vírgula noventa e dois e três vírgula cinquenta e cinco por cento, respectivamente. Agora sete e cinco, reforma tributária, setor de serviços teme aumento de impostos. Quem traz a informação é Carolina Cachola. O setor de serviços, um dos que mais empregam no país e responsável por setenta por cento da riqueza produzida, agora teme pagar a conta da reforma tributária. Especialistas e representantes do segmento entendem que o texto aprovado na Câmara dos Deputados aumenta a carga de impostos sobre o setor. Para Caroline Lima, advogada e especialista em relações institucionais e governamentais da CNDL, Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, a aprovação da reforma é positiva, porque o Brasil precisa simplificar o sistema de cobrança de tributos sobre o consumo. No entanto, com a indefinição da nova alíquota que vai recair sobre os bens e serviços, o setor deve acabar pagando mais impostos do que hoje. Nós não temos insumo, como a indústria, para fazer o acreditamento do que é pago ali do IVA. O nosso insumo maior é a folha de pagamento e dentro da reforma não houve uma compensação para a desmoração da folha de pagamento, isso vai ficar para o segundo semestre. Então a conta não fecha para a gente, vai ter de fato algumas questões dentro da cadeia do comércio de serviços que não vai acreditar, porque simplesmente não é considerado insumo. Segundo a advogada da CNDL, se houver aumento de carga tributária, os empresários terão de repassar os custos para o preço dos produtos e serviços, e isso deve prejudicar o consumo e a economia. O consumidor final, ele tem o limite da renda dele para consumir bens e quando você coloca um aumento de carga, vai aumentar o valor do produto final. Por mais que esse imposto seja passado na cadeia até o consumidor final, ele vai deixar de consumir. Ele deixando de consumir no comércio, deixando de consumir no serviço, automaticamente diminui a produção da indústria, o que é produzido no agro não vai escoar. Então tem uma série de problemáticas no meio dessa cadeia que envolve o nosso setor de comércio de serviços que não foram esclarecidos ainda. A especialista defende que os insumos utilizados dentro do setor de serviços sejam descontados do que já se paga de imposto e não fazer a cobrança em cima dos lucros e dividendos dos pequenos e médios empresários. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Carolina Caçola. Jornal Verde Vale, notícias de Goiás. Sete horas e sete minutos agora e a prévia do resultado do censo dois mil e vinte e dois divulgada há duas semanas pode fazer com que a Câmara dos Deputados recalcule a divisão do número de cadeiras por estado para as eleições de dois mil e vinte e seis. Caso isso aconteça, Goiás ganhará mais um representante, segundo projeção realizada a pedido da Folha de São Paulo, que é o Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Esse estudo aponta para mudanças na atual distribuição das quinhentas e treze cadeiras da Câmara com perdas de vagas de sete estados e ganhos em outros sete. Pelas contas publicadas, de acordo com as estimativas de população dos estados, as bancadas de Santa Catarina e Pará teriam mais quatro vagas para cada unidade federativa. O Amazonas mais duas vagas, enquanto Minas Gerais, Ceará, Mato Grosso e Goiás um parlamentar a mais cada. O estado passaria de dezessete para dezoito cadeiras. Nada mudaria para os outros estados e para o Distrito Federal. E a quantidade de crianças viajando sem cadeirinha, bebê conforto ou assento de elevação nas rodovias federais goianas teve um aumento de trinta e três por cento nas férias escolares deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Em quinze dias, a Polícia Rodoviária Federal fez cinquenta e oito flagrantes da falta do uso do dispositivo de retenção infantil. A falta do uso de cadeirinha é considerada uma infração gravíssima, sujeita a multa e penalização na Carteira Nacional de Habilitação. A lei da cadeirinha estabelece que crianças de até dez anos devem ser transportadas no banco traseiro do veículo obrigatoriamente com o uso do dispositivo de proteção para cada faixa etária. Sete horas e nove minutos e ainda falando de Goiás, Bolsonaro almoça com Caiado no Palácio das Esmeraldas e faz declarações de apoio ao governador. Confira o balanço desse encontro com Pedro Henrique Rabelo. O ex-presidente Jair Bolsonaro chegou ao Palácio Pedro Ludovico Teixeira por volta de onze e meia da manhã. Depois de um almoço reservado, saiu às duas horas da tarde com a presença de dezenas de apoiadores. Ele veio realizar um tratamento dentário. Foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado para um almoço no Palácio das Esmeraldas, ao lado de deputados do PL e também do senador Wilder Moraes. O que o senhor considera para a presidência da república? Todo mundo ou não, eu não, acho que o Brasil todo considera. Faz projeto com risco do senhor para os próximos oito anos? Eu não estou morto ainda, nada acabou, tá certo? Estou na UTI. Eu estou na UTI e ao lado do bom médico aqui, que é o Caiado. Existe possibilidade de refrescar o TSE? Olha, outro dia eu falei, até o líder do partido, o Donal Valdemar, falou que esse recurso ao Supremo é igual quando você tem uma briga em casa e entra com o recurso para a sogra decidir, tá? Internamente, um assunto reforma tributária que o governador defende que ela seja melhor discutida agora no Senado foi prioridade. E a opinião do ex-presidente é semelhante à do governador. Como anfitrião, o governador recepcionou o ex-presidente e convidou a bancada estadual do PL. Com a inelegibilidade de Bolsonaro, Caiado vem ganhando força no cenário nacional. Mas, segundo ele, é necessário ser a prioridade dentro do partido União Brasil. Eu já me coloquei dentro do partido para ver que primeiro não é você pessoalmente. Isso é uma decisão partidária. Então, é preciso que qualquer pré-candidato tenha partido para ser candidato. Então, não é a pessoa vontade pessoal só. Pedro Henrique Rabelo, da Agência Brasil Central. Jornal Verde e Varri e Esportes. Sete horas, onze minutos, o Inter prepara o retorno de Eduardo Coldet ao comando. Depois da demissão de Mano Menezes, o Colorado antecipou um plano, já falado nos bastidores, e tem um acordo encaminhado com o argentino para o cargo. A tendência é que o negócio seja oficializado nas próximas horas. Presidente Alessandro Barcelos sempre foi um admirador do trabalho de Coldet e era o vice de futebol quando o argentino comandou o Inter em dois mil e vinte. Ambos mantiveram a relação estreita mesmo após a saída do treinador. Atlético Mineiro empata com Goiás e Filipão admite má fase do time. Quem traz os detalhes é Daniel Esperon. Goiás e Atlético Mineiro fecharam a décima quinta rodada do Brasileirão com um empate sem gols no estádio da Serrinha. Resultado ruim para as duas equipes, já que o Esmeraldino segue no Z4 e o Galo é o décimo segundo colocado e já soma sete partidas sem vencer. Esse jejum Filipão atribui ao momento ruim que vive o time como um todo. Nada mais, nada menos do que eles estão insatisfeitos, eu também estou e o nosso grupo também está insatisfeito, tem feito o possível para desenvolver uma situação melhor, nós não estamos conseguindo, continuamos trabalhando para que isso aconteça. São fases de clubes de futebol e de atletas que vão sendo superadas aos poucos com o trabalho. Um momento ruim como o nosso, que é um momento coletivo, onde nós não estamos individualizando A ou B está mal, mas sim o nosso grupo todo. Na próxima rodada, o Verdão encara o Cruzeiro no Independência, já o Galo joga no sábado contra o Grêmio dentro da Arena. E falando ainda em Campeonato Brasileiro, o Internacional não entrou em campo, mas tem notícia colorada. Mano Menezes não é mais o técnico do Inter. O treinador, inclusive, divulgou uma nota oficial na noite desta segunda-feira, confirmando que chegou ao fim o trabalho de 15 meses frente ao Clube Gaúcho. Agência Rádio Web com informações do Campeonato Brasileiro. Daniela Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Sete horas e quatorze minutos e as duas primeiras semanas de julho já registraram embarque de um milhão cento e setenta e oito mil duzentas e dezessete toneladas de milho não moído, exceto milho doce, de acordo com um novo repórter da Secretaria de Comércio Exterior. Isso representa vinte e oito por cento do total exportado em julho do ano passado, nesses dez primeiros dias úteis do mês. Com isso, a média diária de embarque ficou em cento e dezessete mil oitocentas e vinte e uma toneladas, o que dá na comparação ao mesmo período do ano passado, que representa um recuo de trinta e nove vírgula nove por cento com relação a cento e noventa e seis mil cento e quarenta e sete toneladas do sétimo mês do ano passado. O analista de inteligência de mercado da Stonex, João Pedro Lopes, destaca que o grande excedente da produção do milho no Brasil, aliado à competitividade do grão brasileiro no mercado internacional, vai alavancar as exportações nesse ano. Jornal Verde Vale, Verde Vale, notícias do Brasil. Polícia Federal pede imagens da agressão ao ministro Alexandre de Moraes. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. O casal acusado de agredir física e verbalmente a família do ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes, deve depor a Polícia Federal nesta terça-feira. Roberto Montovani, político filiado ao PSD, que já foi candidato à prefeitura do município de Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, e a esposa, Andréia Munarão, são apontados como suspeitos de praticarem o ato contra o ministro do Supremo Tribunal Federal. No último domingo, o genro do casal Alexanata depôs à Polícia Federal e negou ter cometido qualquer tipo de agressão verbal ou física ao ministro e aos familiares de Alexandre de Moraes. O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, pediu às autoridades italianas acesso às imagens dessa suposta agressão contra o ministro da Suprema Corte, que aconteceu no Aeroporto Internacional de Roma na última sexta-feira. Além dessa solicitação, a PF também pediu cooperação para que a Polícia Brasileira tenha acesso a qualquer informação extra necessária a partir das gravações que devem chegar ao Brasil nos próximos dias. Para os investigadores, essas imagens serão cruciais para entender o que realmente aconteceu no caso. Alexandre de Moraes foi alvo de xingamentos na sexta-feira, quando chegou ao aeroporto. O magistrado estava acompanhado da família. Um dos envolvidos teria agredido fisicamente o filho do ministro. Os insultos começaram quando o magistrado teria sido confrontado por um grupo de brasileiros. Uma mulher teria hostilizado Moraes, chamando-o de bandido comunista e comprado. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. Jornal Vertevai. Agora às sete horas e dezessete minutos, no próximo bloco você vai conferir. A Advocacia Geral da União é contra leis de Goiás que permitem pagamento acima do teto a servidores. Polícia Civil, PNED dupla especializada em golpes contra idosos em agências bancárias do Estado. Não saia daí. Próximo bloco também tem as notícias locais. Jornal Vertevai. Jornal Vertevai. Vertevai. Notícias do Brasil. Agora às sete horas e vinte e três minutos, estamos de volta com o terceiro e último bloco aqui do Jornal Vertevai pela sua Vertevai FM. Nove meses após uma visita técnica ao Brasil, o governo britânico retirou os controles reforçando, reforçados aliás, as compras de carne brasileira. A informação foi dada no dia de ontem pelos Ministérios das Relações Exteriores e da Agricultura. Com a medida, as autoridades sanitárias brasileiras poderão habilitar empresas autorizadas a vender a carne ao Reino Unido, sistema chamado de pré-list em inglês. O Reino Unido também vai passar a tratar casos de gripe aviária em nível estadual. Dessa forma, eventuais focos da doença no Brasil levarão apenas ao fechamento do mercado para as carnes de aves dos estados com ocorrência registrada. Até agora, o governo britânico suspendia as compras de todo o país nesses casos. Em nota conjunta, os dois ministérios informaram que a missão de auditoria sanitária do governo britânico constatou que o Brasil resolveu questões relacionadas à regulação sanitária e fitossanitária, que haviam levado à adoção de controles reforçados à carne brasileira. Agora às sete horas e vinte e cinco, Lula muda a data e novo PAC será lançado em agosto. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou que o governo federal vai lançar a nova versão do programa de aceleração do crescimento, o PAC, no início de agosto. Inicialmente, a ideia era recriar o programa em vinte e sete de julho, mas o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que cumpre a agenda internacional na Bélgica, ligou para o ministro Rui Costa e definiu que o relançamento do programa só irá ocorrer após o retorno das atividades no Congresso Nacional, para que a cerimônia tenha a participação dos parlamentares. O ministro Rui Costa detalhou que o novo PAC deve impulsionar investimentos no país e vai contar com recursos da União, concessões e parcerias público-privadas. O novo PAC, o presidente Lula, fará o lançamento, que é um investimento da ordem de 60 bi por ano de orçamento da União, e além desse valor nós vamos ter obra de PPP, obra de concessão e também liberação de empréstimo para os governos estaduais e municipais realizarem mais obras. Rui Costa detalhou ainda que o financiamento a estados e municípios com margem de empréstimo para investimentos irá ocorrer por meio da Caixa, Banco do Brasil, BNDES e Banco do Nordeste. O PAC foi lançado em janeiro de 2007, no segundo mandato do presidente Lula, com o objetivo de acelerar o crescimento econômico do país e ampliar a geração de empregos, por meio de ações que visam incentivar o investimento privado, aumentar o investimento público em infraestrutura e reduzir questões burocráticas e obstáculos administrativos, jurídicos e legislativos. Agência Rádio Web, de Brasília, Jonathan Ferreira. Jornal Verde Vale, Notícias de Goiás. Sete horas e vinte e sete minutos, a Advocacia Geral da União manifestou-se na última sexta-feira favorável à concessão de uma liminar para suspender a eficácia de normas do Estado de Goiás e permitem o pagamento de verbas que ultrapassam o teto constitucional a servidores públicos. O posicionamento foi feito numa ADI sete mil quatrocentos e dois, que tramita no Supremo Tribunal Federal a ação movida pela Procuradoria-Geral da República questiona dispositivos da Lei Estadual vinte e um mil setecentos e noventa e dois, barra dois mil e vinte e três. Texto estabelece que o funcionário público ou militar nomeado para um cargo em comissão no Executivo poderá receber um subsídio integral fixado para a função ou continuar recebendo remuneração ou subsídio correspondente ao cargo efetivo, com adicional de sessenta por cento da remuneração do cargo comissionado. A legislação estabelece que no caso da segunda opção, a parcela da remuneração que exceder o limite estabelecido da Constituição, terá natureza indenizatória, ou seja, de uma compensação pelo exercício do cargo e não será computada para efeitos de limites remuneratórios. E a Polícia Civil de Goiás prendeu uma dupla especializada em golpes contra idosos em agências bancárias. A reportagem é com Juliana Carnevale. A Polícia Civil de Goiás, por meio do grupo de repressão a estelionato e outras fraudes, desprendeu em flagrante dois indivíduos de São Paulo especializados em furtos e estelionatos na modalidade tela aberta. Os crimes eram cometidos contra idosos no interior de agências bancárias. Os criminosos se passavam por funcionários bancários, inclusive com uso de roupas semelhantes usadas pelos servidores das agências e abordavam as vítimas, preferencialmente pessoas idosas, no momento em que essas utilizavam os caixas de autoatendimento. Eles ofereciam ajuda na realização das operações e, dessa forma, conseguiam obter senhas usadas posteriormente para saques e transferências. Após identificar uma série de golpes dessa natureza praticados em Goiânia e em Aparecida de Goiânia, a equipe da Polícia Civil efetuou diligências que possibilitaram identificar os indivíduos. Ambos foram localizados e presos em flagrante horas antes de fugirem para São Paulo. Os prejuízos causados pela dupla são estimados em mais de 30 mil reais em apenas um dia. Os presos possuem extensa ficha criminal por crimes como roubo, associação criminosa, furto qualificado e estelionato em vários estados do país. De Goiânia, Juliana Carnevale, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. Sete horas e vinte e nove minutos, o atacante Roger Guedes terá uma surpresa positiva ao consultar o saldo de sua conta bancária. Nesta segunda-feira, torcedores do Corinthians descobriram a chave Pix do jogador e realizaram pagamentos a ele acompanhados de mensagens com pedidos para que o camisa dez permaneça no timão. Diversos comprovantes de transferências foram compartilhados por torcedores do Corinthians em redes sociais. Quase todas as transferências são de valores baixos de centavos. A campanha acontece após Roger Guedes despertar interesse aí do Al-Ilau e também do Al-Nasser da Arábia Saudita. Dono de quarenta por cento dos direitos econômicos do jogador, o timão, não deseja negociá-lo por agora. Sete e trinta, jogadoras da Austrália cobram a FIFA por premiação baixa na Copa do Mundo. Daniel Esperon conta essa história. A Copa do Mundo de Futebol Feminino começa no próximo dia vinte e além da expectativa pelos bons jogos, belos gols e muita competitividade, um outro tema está sendo o bastante debatido nos bastidores, a premiação que a FIFA vai destinar para as mulheres em comparação ao que foi oferecido para os homens no Mundial realizado no fim do ano passado no Catar, através de um vídeo feito pelas próprias atletas da seleção da Austrália, a meia Tameka Kayopi criticou a FIFA por oferecer uma premiação às mulheres que representa vinte e cinco por cento do que foi pago aos homens e elogiou que a federação local tenha dado condições iguais para os times masculinos e femininos do país. A negociação nos permitiu garantir que agora tivéssemos as mesmas condições da seleção australiana masculina, com uma exceção. A FIFA ainda oferece às mulheres um quarto do prêmio em dinheiro que os homens pela mesma conquista. Segundo a Sky Sports, a premiação da competição feminina atinge quinhentos e vinte e nove milhões de reais. Já a do masculino superou um bilhão e oitocentos mil reais. A Austrália é, do lado da Nova Zelândia, país sede da competição. Agência Rádio Web com informações do futebol feminino, Daniel Esperon. Jornal Verde Vale. Agronegócios. Agora sete horas trinta e dois minutos, sete e trinta e dois, trazendo informações do agronegócio. A China, a maior importadora de soja do mundo, provavelmente comprará um volume maior da oleaginosa do Brasil do que o habitual de setembro a dezembro. Disseram três fontes comerciais, já que os preços dos embarques da nova safra dos Estados Unidos estão subindo devido às expectativas de menor oferta. Após uma safra abundante no Brasil, um volume maior de grãos estará disponível no fim do ano, aliviando as preocupações sobre restrição de oferta mundial após menor plantio dos Estados Unidos e um declínio na produção da Argentina, atingida pela seca no início desse ano.